Sentir a presença poderosa do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando nós vimos pelo caminho, os jovens estavam cantando, e nós já pudemos sentir ali dentro do ônibus a presença do Senhor. Então eu tenho certeza que se nós abrirmos o nosso coração, Deus vai se manifestar aqui nesse lugar. Você não vai voltar para a sua casa da mesma maneira que você chegou aqui. Mas se você abrir o coração, pode ter certeza que Deus vai te renovar. Deus vai te tocar. Deus vai nos encher. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Os nossos meninos e os músicos estão se preparando. Nós vamos orar ao Senhor com fé, com vontade, para que o Senhor nos direcione. Senhor, vamos orar. Querido Deus eterno, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Jesus, que nós colocamos, Senhor, este culto nas Tuas mãos. as Tuas mãos. Pedimos, Ele é o Caminho, E o Caminho, � terrível, eu posso amar,